Reunidos em Itália, os ministros da Defesa do G7 manifestaram preocupação com a segurança das forças de manutenção da paz das Nações Unidas no Líbano. Na declaração conjunta após a reunião em Nápoles, os ministros afirmaram que a proteção das forças de manutenção da paz é da responsabilidade de todas as partes envolvidas no conflito. A Força Interina das Nações Unidas no Líbano foi criada pelo Conselho de Segurança em 1978 para restaurar a segurança no sul do país. É composta por 10 mil capacetes azuis de 50 países, incluindo 16 nações da União Europeia, e patrulha regularmente a fronteira estabelecida pela ONU entre o Líbano e Israel. Na sexta-feira, a Força da Paz afirmou que estava a manter a posição, apesar dos avisos do Exército Israel, para que se afastassem. Aliás, a semana passada, dois tanques israelitas invadiram um quartel da ONU na região. Crus 80 18 18 18 18 18. Já a reunião dominada pela ONU, amanhã o seu Médio 207 18 18 18 18 18 18 18 19 18 19 19 18 20 19 19 22 19 32 18 18 18 19 19 19 19 2260 19 19 20 18 19 19 20 10 21 22 19 17 19 19 20 19 19 19 19 19 20 20ens. 20 29 21 22 22 23 22 23 238 19 noite 17 19 20 20 19 19 20 par jour.